Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, está começando mais um vídeo novo no meu canal E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vlog Hoje eu não sei como é que vocês sabem, não sei se vocês sabem né, como é que vocês sabem, eu não sei também não Mas enfim, hoje como vocês sabem, eu falei lá no meu Instagram um pouquinho que tem uma moça aqui próximo ao meu bairro E ela está precisando de alguns alimentos, sabe? Ela tem criança e afins E aí eu e minha mãe vamos ir lá no supermercado, porque eu e o Anderson a gente juntou um dinheirinho, não foi muito, sabe gente? Mas a gente juntou pra tentar ajudar ela um tiquinho, sabe? Mesmo que não seja muito, a nossa parte a gente vai fazer, que é ajudar E eu não estou falando isso pra vocês virem me bajular, mas eu estou falando pra incentivar vocês a ajudar o próximo A gente está vivendo numa época de pandemia, né? O que não está nada fácil E por mais que a gente pense que a gente tem pouco, sempre tem alguém que tem menos que a gente Se você puder ajudar, então que ajude, tá? De alguma forma, tente ajudar o próximo Então é isso, vamos começar o vídeo Bom gente, igual eu falei pra vocês, eu e minha mãe vamos pro supermercado Eu estou só esperando a minha mãe chegar aqui pra gente ir E é isso gente, eu fiquei com muito dó, porque a moça tem criança pequena, né? E ela está morando em uma casa que eles deixaram abandonada E aí ela entrou pra morar, e é tipo praticamente no meio do mato, sabe? Eu não estou falando de forma pra me vangloriar, sabe? Eu estou falando porque eu realmente quero ajudar E se eu tenho condições de ajudar, por que não? Porque da mesma forma que um dia eu precisei Diversas vezes aqui em casa Sempre Deus enviou um abençoador Então que eu seja também um abençoador, né? Eu vou esperar a minha mãe chegar E enquanto isso eu vou mostrar o meu lookinho pra vocês E aí quando ela chegar eu mostro pra vocês um tiquinho lá no supermercado E assim, igual eu falei pra vocês também Não vai ser muito, porque, né? A gente ainda não pode ajudar com muito Mas o pouco a gente pode, né? Então é isso, eu vou mostrar o lookinho pra vocês Gente, ó, eu tô indo com essa calça e esse cropped aqui Mas eu vou colocar minha blusa de frio também, né? Porque vai fazer frio E tô indo de chinelão mesmo Então é, quando a minha mãe chegar Eu levo vocês um pouquinho lá pro supermercado Pra gente acompanhar tudo, tá bom? Duas horas depois Nós estamos indo lá no supermercado E o meu avô vai com a gente porque A gente não sabe o endereço, mas a gente sabe onde fica Mas não sabe o endereço pra pedir o Uber, né? Então, aí a gente vai de a pé mesmo E aí O que é isso? Gente, nós chegamos de lá e o que acontece? Tô muito decepcionado, porque a gente foi, comprou e aí a gente foi entregar na casa. Era bem longe daqui de casa, era tipo assim uns 40, 50 minutos andando de a pé. E aí a gente foi e chegando lá tinha um moço que ele fica numa casinha, sabe? Antes de chegar na casinha que a gente ia doar. E aí o que que acontece? O moço fala que, porque lá no anúncio, eu vou deixar, não vou deixar não por causa que tem a foto. Mas no anúncio falava que era uma mulher e que tinha dois filhos e que não sei o que. Aí o moço pegou e explicou pra gente que lá quem tava morando era o homem. Que essa mulher era separada desse cara. Então o cara ele mandava as coisas conforme ele queria, né? Tipo assim, ele pedia doação, o pessoal doava e aí nisso ele mandava uma parte pra mulher com os filhos e o restante ficava pra ele. Então assim, a gente não deixou lá. E o moço também tava falando assim que até tentar vender cesta, ele já tentou. Então eu não deixei lá não, entendeu? Aí a gente vai tentar ver se acha a mãe das crianças e afins que aí a gente vai doar pra ela. Mas caso não ache, né? A gente vai doar pra outra pessoa. Eu não sei o que vai acontecer. Desse jeito fica bem difícil, né? De ajudar o próximo. Porque, gente, é muita mentira, véi. Como assim? E o pior é que a gente andou muito, tipo muito mesmo. E chegou lá e era mentira, né? E o pior é que o cara tava usando a foto da mulher e ainda das duas crianças. E tinha mais gente pra doar. Aí eu avisei o pessoal que vão ir lá pra ver, né? Realmente o que tá acontecendo e afins. E aí vai procurar a mãe. Bom dia, Marie. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Estou muito bem. Hoje é outro dia. E hoje eu vou separar algumas roupas que eu não estou usando pra doar pra alguém. E também, gente, eu bati 10 mil inscritos no canal. Gente, meu Deus. Bati ontem, dia 28 de julho. Gente, eu estou sim. Mas muito obrigada. E é isso. Esse vídeo vai fazer parte, né, do especial de 10k. De uma semana inteira de vídeo. E eu vou me virar do avesso. Mas que vai ter vídeo novo aqui no canal. De segunda a sexta, vai. E, gente, eu tô muito feliz. Hoje também vou começar os preparativos. Que eu vou fazer um bolo de especial de 10k. Só que não vai ser daquele minima vista. Não sei falar. Que o pessoal tá fazendo. Não vai ser. Vai ser um bolo normal. A minha mãe também vai tentar achar uns balões de 10k, entendeu? Então, aí eu vou tirar umas fotinhas e afins. Gente, deixa eu contar pra vocês. Acabei de escovar os meus dentes. E também lavei o meu rosto. Eu vou mostrar pra vocês o sabonete que eu usei. E eu tô pensando seriamente. Na próxima vez, né, que eu pegar o meu dinheiro. Que no caso, no mês que vem. Eu comprar uma lata de tinta pra pintar o quarto da minha mãe. Assim, as paredes estão no estado meio decadente, entendeu? Por isso que eu só gravo aqui, perto do guarda-roupa. Por causa que as paredes estão muito escuras e escurecem muito o quarto. Então, eu vou comprar uma lata de tinta pra pintar aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês de detinho também. Agora eu vou escolher minha roupa. Eu lavei o meu rosto. Os meus cílios estão até um pouquinho molhados. Vou trocar de roupa e vou ir lá dentro. Pra me passar um creme aqui no meu rosto, né? O sabonete que eu usei foi esse daqui. Ele é um sabonete demaquilante e eu usei ele porque o meu rosto tava com o resto de maquiagem. Então, eu usei ele pra tirar. Vou fazer o meu skincare agora com vocês. Eu uso essa água micelar. Vou usar esse hidratante da Avon. E também vou usar esse protetor solar da Rini. E aí eu vou colocar aí. Tchau, tchau E agora eu vou separar as roupas que eu vou doar, né? Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês Eu vou tirar primeiro as que tá aqui nessa cômoda E aí, eu vou tirar ela E aí eu vou tirar algumas roupas separar, né? E vou... Tenho que pegar um saco, né? Pra colocar Ou senão eu deixo separado E a minha mãe pega e coloca num saco, entendeu? Aqui eu já separei algumas roupas também Separei esses dois shorts Por causa que não estão me servindo E tá ficando muito curto E aqui eu separei algumas blusas Que eu não tô usando mais Mas lá dentro também tem mais um tiquinho Então, eu vou colocar elas dobradinhas ali Pra quando a minha mãe chegar A gente colocar numa sacola Ou algo assim do tipo Tchau! 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 Eu parei aqui, gente Calma que a madame tá indo passar, né madame? Gatinha linda Separei aqui essas roupas Não foram muitas Ainda tem muita roupa minha suja Então eu não sei ainda o certo, né? Mas eu separei algumas calças Aqui tem duas calças Dois shorts E essas blusas aqui que eu não uso Aqui eu separei algumas paletinhas de sombra, né? Essa sombra líquida Essa paletinha de corretivo Esse corretivo e essa base Só que eu não sei o tom Mas eu acho que é esse mesmo, sabe? Eu separei esse serum aqui Que eu não tô usando Essa máscara Esse hidratante aqui também da Dapop Alguns glitters, sombra E essa é uma sombra, um pigmento Separei esse batom aqui Que eu nunca usei E esses pincéis aqui E eu vou colocar naquela sacola Aqui, sabe? Aqui, gente Coloquei tudo aqui E vou deixar aqui no cantinho do quarto Gente, então eu vou terminar esse vídeo Eu sei que foi um vídeo bem rapidinho, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Não se esqueça de se inscrever De deixar o like E de me seguir lá no meu Instagram Tá? Que eu vou estar passando aqui Então é isso Beijos na bunda E até segunda